Boa tarde, excelentíssima presidente dessa Casa de Leis, Tereza Camelo dos Santos, meus nobres pares, aos internautas, aos radio-ouvintes, à senhora que está aqui presente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os meus nobres pares pela aprovação no projeto. Isso aí não fui eu que ganhei. Acho que Guaíra ganhou, na verdade, mas a gente tem que ficar em cima, não adianta ter lei se não tem fiscalização. A gente está aqui para isso. Fica aqui meu agradecimento e a gente está aqui para somar. O que precisarem e eu puder fazer, estou à disposição. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.